O Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos esta semana. De lá pra cá, muitas conquistas. Uma delas é o site consumidor.gov.br, uma ferramenta para mediar conflitos nas relações de consumo sem precisar procurar a justiça. Já são três décadas de avanços na proteção dos direitos do consumidor, período em que o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos. Vemos isso na prática do dia a dia, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo. Entre os avanços está a plataforma oficial do governo federal consumidor.gov.br, criada para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo, sem que as partes precisem ingressar com ações junto ao Poder Judiciário. Quem já usou o serviço, recomenda. Eu indico uma política pública que funciona e que vale a pena ir lá para tentar solucionar um conflito de consumo. A plataforma consumidor.gov.br foi lançada em 2014 e conta hoje com 2 milhões e 200 mil consumidores cadastrados e 870 empresas participantes. Nesses seis anos, já recebeu mais de 3 milhões de reclamações, com o índice de resolução em torno de 80%. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos, e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário.